Fala galerinha, seguinte, é... Tô tentando fazer uma coisa meio maluca aqui, tá? Era pra eu estar aqui na piscina, tá? Mas não estou, por quê? Porque hoje eu decidi operar a bagatela de 13 milhões de reais É isso, 13 milhões de reais Não sei o que vai acontecer, é primeiro eu estou usando essa câmera aqui também Não sei como é que tá sendo o áudio, é uma coisa mais experimental Bem, vambora ver o que vai acontecer, né? Se vai dar certo, se vai dar errado Não faço a mínima ideia É isso galera, vou tentar mostrar como é que vai ser o dia Infelizmente eu não estarei na piscina Poderia estar, porque tá no robô Só que como é muita grana, prefiro acompanhar isso de pé Talvez, quem sabe eu não pego uma piscina nesse meu termo São agora quase meio dia Deixa eu ver qualas são aqui São 11h25, tá? São 11h25 aqui E vamos ver aí Se vai ter um presente de Natal ou não Vou botar um gorrinho de Natal aqui também, ó Bem, tá aí, tamo com um gorrinho de Natal Será que vai ser um presente de Natal? Não vai ser Porque que dia é hoje, que dia é hoje, que dia é hoje Hoje é dia 27, penúltimo dia Da Bolsa de Valores, tá? Do ano de 2019 Enfim, vamos embora ver o que vai acontecer Se Papai Noel vai ser generoso Ou se não vai, né? Vamos ver o que vai acontecer aí E é isso aí galera, vamos embora pro trade Foi muito sem pensar esse vídeo Sei lá o que vai sair E aí, o que vai acontecer? 13 milhões 13 milhões aí Na conta de real Bem, já liguei pra risco Enfim, é legal falar essas paradas O que a gente faz geralmente? Já liguei pra mesa Falando, ó, meia, vocês vão funcionar hoje? Porque hoje, enfim Véspera, feriado daqui a pouco, né? Tá acabando o ano O pessoal falou, vamos E tudo mais Ou seja, eu deixei todos os backups preparados Tá? O que que é o backup? Sei lá, vai que dá um problema ali no robô Você tá operando essa quantia toda O que que tu faz? Tu liga lá E tudo mais, tá? Na verdade eu liguei mais Porque a corretora que eu tô operando Tá tendo problema Ela não tá conseguindo enviar ordens Acima de 300 mil reais Sei lá porquê Eles me estornam a corretagem, tá? Porque isso é falha deles É, não sei porque que eles colocaram isso ali No negócio E meu algoritmo vende Tudo que eu tenho em carteira É, mas já falhei ali com risco Vou, com risco não Com o pessoal da mesa Vou falar com risco Pra ver se tá tudo ok daqui a pouco E é isso aí galera Feliz Natal aí pra vocês E vamos ver se isso aí vai ser um Feliz Natal Ou se vai ser um desastre, né? Porque operar uma quantia dessa A gente tá falando que 1% São 130 mil, né? Olha onde eu tô me metendo, né? Bem, isso não é uma sugestão E nem acho que é legal vocês operarem Eu tô operando bastante alavancado, tá? Mas porquê? Pra quem não viu aí, ó Como é que foi o mês de dezembro Já tô fazendo 110 mil no mês, tá? Porque eu tô colocando em risco pra mim Na minha cabeça Tô colocando em risco o meu lucro no mês inteiro Pô, se der algum problema muito grande e tudo mais Acho que eu perco 150, 200 mil Ou seja, eu vou perder os 110 que eu ganhei Mais alguma coisa Tá bom? Ou seja, a coisa aqui é um pouco calculada Tá bom? Não vai pirando aí Querer operar tudo que você tem aí na conta não Porque senão você vai acabar se ferrando É isso aí, galera Daqui a pouco a gente volta Bem, galera Só pra constar aqui, ó Acabei de fazer meu café da manhã aqui, ó Ó, 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 ó E vamos embora tomar esse cafezinho aqui Como é que estão as operações agora? Estão péssimas, tá? Estou perdendo aqui, ó Não sei se dá pra ver Acho que não dá pra ver nessa tela desse negócio Enfim, estou perdendo 750 reais Vamos ver Bem Como eu falei 750 reais não é nada Não é nada Pra operação que a gente está fazendo, né? Isso aí, galera Vamos ver o que vai acontecer Até eu estou tenso Eu vou tirar aqui o negocinho E vamos tomar o cafezinho da manhã, tá? Mas até eu estou tenso Bem, fala, galerinha A gente está aqui Está comprando aqui a parada Que olha, isso é só meio dia e meia Estou comprando aqui 600 mil reais, mais ou menos E olha a tristeza, tá? A gente está triste Aqui tem uma ação que está desabando Perdendo 4 mil reais aqui Está parecendo que vai ser um dia ruim Internet aqui sem funcionar Ainda bem que a gente está com o computador aonde? Na nuvem, né? Vixe, a internet foi pro saco Ah, meu celular está funcionando Deixa eu ver aqui o Wi-Fi Ah, voltou Vamos lá Altas emoções Imagina eu estou pegando isso aí Sem poder acompanhar direito, né? Bem, agora Mais ou menos conectando aqui A conexão está bem lenta Bem, conectou aqui Estão perdendo 5 mil reais Aqui, estamos perdendo 5 mil reais E eu acho que eu vou perder O datal inteiro Vamos ver como é que vai ser esse negócio Está triste mesmo Está aqui executando ordem Enfim, só sabe no final do dia, né? Medi em meia Ainda faltam 17 Faltam 4 horas e meia Para terminar o pregão Bem E aí, como é que vai ser essa bagaça? Comenta aqui embaixo É, galerinha Estou achando que vai ser O papai anel da tristeza aqui, hein? O gorrinho aqui Vamos explodir esse gorrinho aqui Porque estamos aqui Pô, a internet não está lá Grandes coisas, tá? Mas estou perdendo 6 e 500 Perdendo 1% praticamente Acho que estou comprando em 1 milhão agora São meio dia e 49 Tá? Tristeza Estou nervoso Estou nervoso Já vou ligar para o RIS Para saber até quanto Eu posso perder aqui nesse negócio Dá uma olhada aqui na tela Para você ver como é que está Estou aqui, ó Deitadinho E rezando Rezando pro Papai Noel Papai Noel Papai Noel Não vai me deixar Vamos ver aqui como é que está, ó Tá? Está perdendo 6 e 300, tá? Só uma tristeza aí Tristeza Estão perdendo 6 e 300 Sendo que 1 mação aqui, ó Deixa eu ver se dá para mostrar 7 mil agora, tá? Tem 1 mação aqui que está dando 2.500 de prejuízo, tá? Isso aqui, ó Mas enfim Não tem almoço grátis, né, galera? É isso aí Agora vamos ver o que vai acontecer Até o final do dia Temos São 13, 14, 15, 16 4 horas aí Para ver se esse negócio muda Vamos ver Mais paciência Se for isso ainda está Ainda está na conta Ainda está barato O negócio O negócio vai dar menos 20 Menos 30 Menos 50 mil Bem, isso aí, galera Daqui a pouco a gente volta É, galerinha Melhorou muito aí, hein Perdendo 2 mil reais Para quem está perdendo 7 Está lindo, hein Perdendo 2 mil reais aí E é isso aí Estou até feliz Está perdendo 2 mil reais São 1 e 30 Como é que está o B3 aí, hein? Vamos ver aqui Ó, perdendo 2 mil agora Uhul, yeah Uou, papai noel Vai sorrir, vai Vai IBOV Está caindo 0,45 Aqui, ó Está nosso IBOV aí, ó Vou botar o mouse aqui em cima, ó 0,45, tá? Está caindo 0,45 Dólar, tem dólar aqui Dólar também está caindo, ó 0,15 Divergência aí, mas tudo bem Essa galera, a internet voltou Ou só foi falar que ela voltou Ficou rarando aqui, ó Opa, perdendo 1.500 Show de bola É isso aí Bem 1.600 São 1.35 Falta então 2, 3, 4, 5 Se faltam 4 horas e meia 4 horas e meia Para terminar O pregão É isso aí, galera Não sei se esse vídeo vai ficar bom Estou testando essa câmera nova E tudo mais Mas a ideia é que Como eu fui operar muito Estou operando De novo, galera Estou operando aqui 13 milhões de reais Nesse exato momento não, tá? Nesse exato momento Deixa eu ver o que eu estou operando Aqui, ó Estou operando aqui Isso aí, galera Estou operando uns 2 milhões já, tá? Estou operando 1.800.000 Eu estou operando uns 2 milhões já Mais ou menos Vários ativos São 36 ativos Bizarro Acho que nunca operei tanto ativo Numa única época Estratégia nova, né? Quem quiser saber Como eu pranto estratégia do mais Já clica no link aqui embaixo Isso aí Os cursos aí Do Ganho da Vida Doidado Mas é isso Fala, galerinha Voltando aqui São 2h30 da tarde Então falta aqui 3h30 pra terminar esse pregão Ficamos positivo Cheguei em 2007 Está como agora? Estou ganhando 1.000 reais 1.100 reais Maravilha 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 Perdi minha piscina Esse dia maravilhoso Por causa deste trade Isso aí Vamos operar 13 milhões Mais ou menos Deixa eu ver Quanto é que a gente está operando agora Estou operando uns 2 milhões e meio Já, tá, galera? Por aí Passado de olho aqui Bem, vamos dar uma olhada aqui Vamos ver como é que está essa bagaça Vamos ver se a gente vai perder Tudo que a gente ganhou A esse tempo aí Esse mês Ou se a gente vai dobrar o mês, né? Vamos ver como é que vai ser esse negócio Bem, é isso aí Vou almoçar daqui a pouco E vamos ver se vai vir um presente Papai Noel, né? Pra quem não sabe É mês de novembro A gente ganhou 101 mil reais Muito bom Vai ter que tirar impor de renda Tira custos, tá? E agora Em dezembro Até dia 20 26 Até ontem Estava ganhando 110 mil reais Tá? Vamos ver aí Eu pisei a mão aqui Vamos embora ver o que vai acontecer Enfim É uma coisa um pouco calculada Porque se der um prejuízo aí Perder um por cento de pés de mês todo Mas enfim Ele tá trabalhando com estatística E tudo leva a crer que vai dar certo Então pesei aqui a mão Bizarramente Não é toda vez que a gente opera 13 milhões Nem sei se vai comprar tudo isso No final das contas Mas vamos que vamos Por enquanto agora O negócio é Almoçar aqui Já são quase três São duas e meia Tá? E ver se no final do dia A gente vai ter presente Papai Noel ou não Isso aí galera Daqui a pouco A gente volta É galerinha Tamo aqui Tá triste hein São três horas da tarde Perdendo quatro mil Tristeza Aqui ó Perdendo quatro mil e quinhentos Tá? E como é que tá essa bolsa? Tá caindo 072 aqui Bovespa Ó Será que vai ser o dia ruim mesmo? Pelo visto vai Ainda não fui almoçar Vem, vamos almoçar aqui Que senão também Como é que é mesmo? Barriga Saco vazio não para em pé E aí? Me diz uma coisa Vai ser lucro ou vai ser prejuízo? Comenta aqui É isso aí Mercado caiu Tamo perdendo aqui cinco mil Tá? E Bovespa caindo 067 Isso aí galera Perdendo cinco mil Vou almoçar São três e meia Tá tenso Comer aqui meu prato de Natal Tá? E aí? Comenta aqui Vai ser ganho ou vai ser longe? Vai ser prejuízo ou lucro? Tá tenso Fala galerinha Tô perdendo aqui doze mil reais Bizarro 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 Se liga aí nesse videozinho Que eu fiz aqui no Instagram Tá triste São quatro horas Faltam duas horas pra terminar o pregão Acho que hoje vai ser um loss Ó Se liga aqui como é que começou o dia hoje Ó Perdendo três mil Depois a gente botou no zero a zero Perdendo seis mil Às cinco e meia Tá? São quatro horas galera São quatro horas Tá? E a gente tá perdendo isso aqui Ó Não sei se dá pra ver Doze mil aqui Doze mil reais É isso aí galera Acho Que eu me ferrei em querer operar Treze milhões Doze mil reais De treze milhões né Tá falando Tá perdendo zero um Eu nem tô operando tudo isso agora Tá? Deve estar operando Vou chutar que eu tô operando Talvez uns quatro Cinco milhões Tá? Mas Enfim Como é que vai ser o dia de hoje? De novo Comenta aqui O que vocês acham que vai acontecer Porque tá tenso Aqui ó Opa Melhorou bastante ó Perdendo oito mil Nove mil agora ó Agora pergunta que eu não quero se calar O que que vai ser Do dia De hoje Comenta aqui Vai ser lucro Ou vai ser prejuízo Aqui é o seguinte Esquim de game Eu perco dinheiro Mas eu faço de verdade Quando eu perco Quando eu ganho Melhor do que aquela galera Que só faz conta demo O cara é o expert Mas Só faz conta demo né Enfim galera É isso aí Tô perdendo dez mil agora Vai ser um dia azedo Ou não Quem sabe Faltam duas horas aí Se liga aí ó Daqui a pouco A gente volta pra saber Se eu levei um nabo Se eu conseguir zerar a posição Pelo menos Ficar no zero a zero Ou quem sabe Ainda existe uma possibilidade Se o negócio fechar bem Tamo junto galera Uhul Yeah Fala galerinha Sente o drama tá Ah Tô perdendo dezoito mil reais aqui Como é que tá o índice Como é que tá o índice Vamos ver aqui o índice Como é que tá E bom Ficando um por cento certinho Aqui ó Um por cento Perdendo aqui ó Dezesseis mil Tá Sendo que são Trinta e seis operações Onze vencedoras E vinte e cinco Perdedoras Não é todo dia Que alegria Já tô operando Cinco milhões Já tô operando Cinco Cinco milhões e meio Eu acho De cinco a seis milhões A gente tá operando Percentualmente Não tô perdendo muita coisa Mais Tô perdendo Zero três De operação Fala galerinha Eia Dá pra reverter Essa brincadeira Perdendo dezesseis mil reais Aqui Falta uma hora e meia Pra fechar o pregão Comenta aqui embaixo Que eu tô ficando triste Bem galera Parece mentira Tá São quatro e trinta e nove Não passou nove minutos Da última filmagem Tá E tô no zero a zero Saiu de menos dezessete Pro zero a zero Olha que loucura Que loucura Uhul Yeah Uau E aí Opa menos dois mil Mesmo assim Menos dois mil Tá de graça Pra quem viu menos dezessete Aqui ó Ó Não me deixam mentir Olha Olha essa bagaça Que isso garotinho Uhul Yeah Yeah Uau Uau Yeah Faltou uma hora e meia Uma hora e vinte Pra terminar esse pregão E aí Como é que vai ser Esse negócio Tá bem tenso aqui Tá bem tenso Como é que tá Essa operação aqui Ganhando seiscentos reais Agora Tá É Trinta e seis operações Vinte e uma vencedoras E E E Olha o jogo virando Em treze perdedoras Vinte e duas vencedoras E quatorze perdedoras Ganhando Duzentos e sessenta reais Não paga nem a operação Na verdade Tá Ibovespa Tá Tá Caindo Zero Setenta e três Deu uma melhorada E é isso galera Quem diria Tá Quem diria Inacreditável Inacreditável Essa virada de jogo Não sei se vai ser uma virada Né Mas Pra quem tava perdendo Dezessete mil reais Tá agora perdendo mil Tá lindo né Uma hora e vinte Pra terminar esse pregão Uma hora e dez Como é que vai ser Esse fechamento Uhul Yeah Comenta aqui Yeah Show de bola Fiquei até feliz Papai noel Papai noel Show 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 Yeah Calor infernal do Rio de Janeiro Será que vai ter compensado Eu não ter ido pra piscina Já estou ganhando mil e seiscentos Puta que me compareça Uhul Yeah Show 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 Estamos operando mais ou menos Oito milhões agora Tá Deixa eu ver aqui Se é isso É mais ou menos isso Estamos operando de oito a nove milhões Oito milhões Tá Oito milhões Isso aí galera Show de bola Show de bola Tá Ganhando três mil reais Três mil reais Mostra aqui ó Por incrível que pareça Olha o horário Olha o horário São quatro e quarenta Ibovespa Zero sessenta e nove E aqui o resumo da bagaça Ganhando mil e novecentos Vinte e quatro Operações vencedoras Contra doze perdedoras Quem diria Eu não poderia prever isso Fazer Ainda não terminou né O jogo só termina quando acaba Bem vamos ver o que vai acontecer No final das contas Isso aí galera Tamo junto Olha a galerinha Ganhando aí Sete mil reais Quem diria Que delícia Depois do perrengue É galera Pra quem tava perdendo Dezoito mil reais Foi pro zero E agora ganhando Seis quinhentos Que delícia Isso aí não é nem zero dez Da operação Tá gente Mas melhor ganhar do que perder Que delícia O robô aqui executando Hora que nem um animal E é isso galera Minha perninha pronta de novo Uhul Yeah Uou E aí Vai ser gay esse negócio Tá começando a parecer Que vai ser hein Falta aí quarenta minutos Cinquenta minutos Pra terminar o pregão E é isso aí São cinco horas E quem diria Que esse negócio É reverter hein Não diria Bem galera Agora é esperar Isso não é nem zero Um da operação Tá na verdade Isso paga a operação Mas vamos ver Fui querer dar uma de cavalo Operar que nem um cavalo Vamos ver o que vai acontecer É isso aí galera Comenta aí Vai ser louco ou prejuízo Nesse pegão aí É isso aí galera Fiquei feliz aqui Já fui até pegar a encomenda Podia estar na piscina Que esse robô aqui Até que estava funcionando bem Mas enfim Preferi ficar aqui Porque hoje o negócio São 13 13 milhões Em ações Vamos embora É isso aí galera Tamo junto Uhul Bem galerinha São cinco e quinze Meia hora Para o fechamento Praticamente Tá ganhando aqui Três e quinhentos Que não paga a operação Paga a operação Praticamente Mas Para o perrengue Somos comprados Em oito milhões agora Tá Oito milhões Ou seja Zero um Desse negócio Dá Oito mil reais Três mil O custo dessa operação Deve ser mais ou menos isso Deve ser uns três mil reais O custo de operação Já estou mais calmo Obviamente Fui lá Peguei negócio corretivo aí Quatro mil Quatro quinhentos Opa Sete mil Opa Oito mil Ela Agora já está dando lucro Paga a operação Você ainda dá alguma coisa Tudo bem Você vai falar Pô Ricardo Oito milhões Para ganhar É melhor isso Do que aqueles Menos dezessete É que vocês não viram Menos dezoito Viram Acho que eu ia filmar Filmei sim Está meio Fode frente Renspring Faltz Aqui Vamos ver Vamos ver aqui Como é que está A bagaça O índice está caindo Zero Sessenta e cinco Está Está aqui o índice Bovespa Caindo Zero E o resumo Aqui como é que está Estou ganhando Sete Dezoito Dezoito Dezessete Dezinte Praticamente Falta meia hora Para fechar esse fregão Bem galera E aí Depois dessa Como é que vai ser Fechamento é uma loucura Fechamento é uma loucura Sabe Sei lá Fechamento pode ser Menos trinta Pode ser mais cinquenta mil Saberemos daqui a meia hora Meia hora não Meia hora vai começar o leilão Aí A gente acende a vela Reza Mas é isso aí Já estou mais confortável O que é uma mentira Esse conforto aí É meio É meio Balela Estou confortável Com uma coisa Que eu sei que no leilão Pode ser Oito ou oitenta Posso ganhar cinquenta mil Posso perder trinta Mas Enfim Espero que a gravação Fique legal Que dê para fazer o vlog Desse dia Que não é todo dia Que eu coloco Treze milhões para jogo De fato Agora tem oito milhões Em jogo Está comprado em oito milhões O resto das ordens Não foram Executadas ainda Assim Está executando aí Esse bilim 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 Aí é a ordem sendo executada Isso aí galera Tamo junto Aqui é real Aqui é o nosso perrengue Aqui a gente mostra tudo Inclusive esse calor Infernal do Rio de Janeiro Estou sem ar condicionado Aqui porque estou Na sala da minha irmã Próxima vez Pegar essa grana aí Ficar no hotel Num Airbnb Quem sabe Mas É isso Galera ganhando Sete mil e trezentos Agora Falou Daqui a pouco A gente Volta Bem galera Dez mil reais Ah garoto Agora está ganhando dinheiro Onze Onze mil Isso aí Faltando vinte minutos Para fechar São cinco e meia A gente está ganhando Onze mil reais É galera Quem diria Aquele menos doze Virou mais onze Aquele menos dezoito Virou mais onze Mas por enquanto Temporário Vamos ver o que vai acontecer É isso aí São cinco e meia Vinte minutos Para fechar Estamos ganhando Onze mil reais Tira os custos E tudo mais Está ganhando nove Mais ou menos Oito talvez Isso aí galera Doze mil aqui É galera Quem diria Quem diria Aqui ó Trinta e seis Trades Ganhando em vinte e cinco Deles Onze perdendo Ganhando doze mil e duzentos Doze mil e duzentos E Bovespa Está como Está como Está como 0,59 De queda Tá Está aqui Bem O mundo Dá a volta Isso aí Para quem estava Perdendo dezoito Agora está ganhando Doze Tira os custos Está ganhando nove Para o valor que eu estou operando É um lixo Mas é melhor ganhar Do que perder É Show de bola Isso aí Ganhando treze agora Treze Treze Mostrar aqui Isso aqui É o que eu estou operando Três Toca e ela já vai Aqui ó Um, dois, três E É lá Opa Doze Voltou para doze Já estava treze Eita O negócio estava volante Está dez Isso aí galera Som aqui Não sei se dá para ver aí Cinco e meia Então são cinco e meia Daqui a pouco A gente Volta Galera Só para vocês verem como Alegria De pobre Dura pouco São cinco e trinta e um Passou dois minutos Na última gravação Estou ganhando mil reais Estava zerado Estava perdendo Inclusive agora Bizarro 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 Não dá para acreditar Olha a volatilidade É bem a volatilidade Estou operando Dez milhões agora Sei lá Onze Qualquer Zero Um São onze mil reais Mais ou menos Essa é a ideia Mostrar aqui para vocês Um Dois Foi Aqui Estamos ganhando Dois e pouco Aqui Cinco e meia Cinco e meia Muito louco Isso Três mil reais Estava ganhando Treze mil Há dois minutos Atrás Gente Tá Mas É isso aí Galera Então não dá para prever Como vai ser esse fechamento E aí Comenta aqui embaixo Vai ser lucro ou prejuízo Porque passa dois minutos O negócio está todo diferente Estava ganhando treze Estava ganhando dois Estava ganhando cinco agora Bem Nem vou mostrar Estava ganhando quatro Estava ganhando três Isso aí Samba Está triste aqui Cinco Seis Gente Sem desligar a câmera Não corta isso aqui não Sem desligar a câmera Estava mil Não estava Olha só como está agora Aqui Seis oitocentos Tá Corte Sem corte Olha que loucura Seis mil reais Conta real Não é conta demo Sete mil Oito Oito mil Enfim Vamos lá de novo Para o negocinho Como é que estava Ganhando em vinte e dois Perdendo em quatorze ainda Ganhando nove mil Nove mil Aqui Oito e novecentos Nove mil Olha que loucura Ganhando nove mil reais Aí galera Dez mil Não tirei Olha só que loucura Foi mostrar que Estava mil Ganhando doze mil de novo É legal deixar isso aqui Sem corte Deixa aí sem corte Estou ganhando onze mil reais Sem corte De mil A onze mil Sem corte É isso aí galera Onze mileta Sem cortes Aqui galera É isso aí Sem corte Porque aqui é real Quero saber Aquele cara Que diz que faz E acontece Mas Prefere ter uma CLT Do que Ser empregado de corretora Ou E aquele cara que diz que ganha Não sei o que lá Mas não mostra Aqui ó De mil A treze mil A doze mil Na fuça Sem corte Isso aí galera Skin the game Sabe Sei lá o que vai acontecer Comentem aqui embaixo Estou ganhando onze mil de novo Isso aí Galerinha Dois minutos pra fechar Um minuto pra fechar Dez mil reais Tá Vamos Chegou a ter zero de novo Dez mil reais Enfim Já tá canção das horas Aqui o robô Oito mil reais É a última tela Nossa Tem um ativo aqui Que tá dando os oito Tem um ativo aqui Que tá dando Outro Também tem outro Que tá perdendo sete Um ganhando sete Tipo o horário do leilão E vamos para o leilão A última tela foi de seis mil E vou ligar para a corretora agora E ver o que acontece Vamos lá Isso aí Liga lá Alô Quem fala Ou sou eu É só pra Eu tenho que ver aqui O que não tá indo Pera aí Agora É Pera aí Eu vou Bloquejar meu robô Porque eu acho que ele já meteu tudo Que deu pra meter Pelo que eu acho O que eu acho que não dá pra colocar aqui Foi Ok Manda Manda Isso Tá dançando no mercado Tá pra vender a qualquer preço Tá Beleza Acho que é isso É galerinha Uh Yeah Wow Agora vamos ver As ordens estão As ordens estão postas Vamos ver como é que vai ser Esta bagaça Como é que vai ser O dia de hoje Essa operação maluca Que eu inventei aqui De querer Operar o mundo Vamos ver se vai dar certo Ou se eu vou me estrepar É isso aí Estou vendo Que tem ativo ali Que eu estou perdendo Dez mil reais Praticamente Ou seja Será que vale a pena Operar tanto assim Aí tu pega Você se expõe mais a risco Aí você pega Os ativos desses Que tu se estrepa Por exemplo Vamos ver Bateu mais de três mil Legal Que já está tendo lucro Tá galera Agora é esperar Agora o coração Ó O coração agora Bate até mais forte Tá O Krussi O palhaço aqui Ó Ó Isso aí galera Daqui a pouco A gente volta aí E vamos ver Como é que foi Esse fechamento O que vocês acham Como é que foi Eu não faço a mínima Dez mil Pra quem está operando Dez milhões Treze milhões Não é nada Tá Seis mil É A gente pode fechar Menos trinta Pode fechar Mais vinte Tá É galera Daqui a dez minutos Daqui a dez minutos A gente volta Pra ver como é que foi Esse resultado aí Voltando aqui Pra última tela Ó Todas as horas expostas Olha a última tela aí Ó Aqui ó Seis mil e quinhentos De reais de lucro Que não é nada Tá Isso aí paga a operação Isso aí galera Agora é esperar Bem galerinha Chegou a hora da verdade Ainda não abri aqui É Não sei como é que foi Tava bizarro Assim Seis mil Não é nada Tá A gente começa a pensar Nesse trade Acima de dez mil Tá Dez mil Já dá cinco mil De lucro De prejuízo Tá Só o custo Dessa operação Três mil e quinhentos Quatro mil Vamos ver Verei tudo aqui Vocês viram aí Tensão aí Com o telefone E tudo mais Vamos ver Quanto é que deu Essa bagaça Vamos ver Como é que foi Esse negócio Peguei a QXP Hoje eu já Não tenho mais nada Minha exposição é zerada Porque eu zerei tudo Histórico É que vai dizer aí A brincadeira Se foi ganho Prejuízo Puta Não sei se dá pra vocês verem aí Galerinha Bem Não sei se dá pra vocês verem aí Trinta e dois mil reais Isso aí Trinta e dois mil e quinhentos Aqui ó Seis e dezessete Fechamento Trinta e dois e quinhentos É isso aí galera Skin the game aqui ó Skin the game Trinta e dois e quinhentos Não é muita coisa Tava operando quase dez milhões Tava Gay zero três Mesmo assim Tira a custa Tudo mais Seu vinte e cinco mil de lucro Por baixo Líquido Se tirar imposto de renda Tudo mais Tira seis Tirando imposto de renda E tal Vinte e quatro Vinte e dois Tirando só custo Lucro Tirando os custos de bolsa Então foi trinta mil É isso aí galera Não foi o melhor dia da vida Mas A piscininha ficou lá de fora É isso aí galera Tipo Trinta mil aqui Ao vivo Praticamente pra vocês É isso aí Operando dez milhões É isso aí galera Dez milhões Onde então Gay zero três Foi Não foi o melhor três do mundo Mas não foi ruim Vai me falar que é ruim Ganhar quase que a renda fixa Aí num No dia só Ó Natália Arcuri Natália Arcuri Se prepare Se prepare Porque a renda fixa já era É isso aí galera Tamo muito junto É isso aí E aí Qual foi o comentário de vocês E o que vocês acham dessa loucura toda Continua fazendo Não continua Vocês acham loucura Enfim Quem quiser saber como eu criei estratégia Já clica no site aqui embaixo Que vai ter um curso meu de Entrando dentro da caixa Dentro da caixola Do Ricardito aqui Tá Que vai ser um curso meu de Mindset Não é mindset De estratégia É um curso de estratégia Como eu criei estratégia Eu não vou ensinar estratégia Tá gente Mas assim Eu ensino como eu cheguei nela Como eu cheguei em várias outras estratégias Bem galera É isso aí Tamo junto Calor infernal no Rio de Janeiro Mas valeu a pena 30 mil reais aí Uhul Yeah E ainda tem o final de mês Que vai ser segunda-feira Tamo junto galera Quem diria Show 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 Uhul Yeah Yeah Tava 110 Tava 140 no mês Será que a gente bate 200 esse mês Será Nossa senhora Sensacional Sensacional galera Um beijo no coração de vocês Quem diria Espero que esse vídeo fique legal Isso aí galera Tamo junto Uhul Yeah Ah Não, não, não Pera aí Vou mostrar pra vocês também Galera Vou mostrar aqui Põe esse aí nos cortes Dá um corte aí A gente continua aqui Vou mostrar ali Três vencedores e perdedores Pra não falar que eu tô Tá me quieto Tá me quieto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Como é que foi essa bagaça Tá aqui 32 mil e blau 32 mil e 500 45 mil de lucro 13 mil de prejuízo Acertei Trinta e seis Dos trinta e seis Três 27 vencedores Tá E nove perdedores A maior operação perdedora Foi cinco mil e seiscentos Eu acho que foi B3 SA3 E BOV Fechou Zero cinquenta e sete Tá gente De queda Vou confirmar aqui Qual foi o grande loss Aqui da história B3 SA3 Tá B3 SA3 Não sei se dá pra ver Perdi cinco mil e blau nela Mas é isso aí galera Tamo junto Uhul Yeah Uou Uou Show de bola Show de bola Show 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 Bem galera Só tenho a agradecer Um ano espetacular E que 2020 E que 2020 continue assim Isso aí Acho que vai ter muita Muita novidade aí no canal Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto E é isso aí galera Direto da Do condado Da ilha do governador Rapaz Não é nem Leblon Nem nada Estou aqui Do condado Da ilha do governador Agora vou aproveitar Com meus amigos Onde Num sushi Daqui a pouco Vou filmar Sushi aí também Galera Falou galera Tamo junto Tamo junto Com o Krusty O palhaço Krusty Uhul Yeah Show Uhul Yeah Yeah Tamo junto 110 140 No mês Será que a gente bate 200 Esse mês Será Nossa senhora